Primeiro vídeo, sério, dessa vez não vai ser gameplay de menu Tamo eu, o Vini, como sempre vai tá aqui E o Chico, que na maioria das vezes vai tá aqui, eu acho também Porque a gente tá jogando muito com o Chico É nóis, mano, cês tão me ouvindo aí, gente, que cês tão Costando o vídeo agora? É E aí, galera, beleza? Eu vou tá sempre aqui Se eu não for encher a cara É isso A gente vai jogar uma partida de PUBG A gente, Vini, foi eu e tu que quase ganhamos ontem, não foi? A gente ganhou uma, na verdade Ah, é, porra, primeira vitória, velho Tu ganhou, na verdade, porque eu morri logo no final Chico, eu tive uma vitória muito incrível O Chico caiu, o Chico caiu Chico, tu, ah, não caiu não, pô, ele não entrou ainda Ele não entrou ainda Ah, entrou um cara aí, porra, Vini Foi pra preencher, né? Caiu não, tô aqui Tá aí ele, ó Como é que eu caio se eu tô aqui? É porque ele não tinha, é porque tu não tinha entrado ainda O Vini é drogado, ele ignora Não caiu não, doido Dá o... Pra mim, cê não Eu sei, ali também dá, mas ele não caiu, ele tá entrando ainda Chico Eu acho que eu entrei Eu ouvi um barulho aqui de quem entrou Ali, ele tá parado ainda Vamos lá Posso dar a cal? O barulho tirou a resolução Posso dar a ca 박al? Eeey Dá a cal, dá a cal Dá a cal Caraca, Chico, tu tá gritando Qual foi a cal que levou a gente pra vitória? Foi... Eu nem lembro, velho Vamos aqui no... Sei lá, velho A gente tem que cair em um lugar que tenha bastante gente, porque a gente tá em 3 pessoas. Vamos tentar dominar Power Grid? Aqui? Se a gente dominar Power Grid e pegar um loot bom, a gente vence a sua partida. Power Grid? É, Power Grid. Power Grid. Cadê? Tô tentando enxergar Power Grid. É aquela porrinha ali? É bem pequeno. É, eu pensei que era maior pelo mapa. É bem educativo aqui. Mas qualquer coisa tem coisa pra cá. A gente não tá falando palavras, tá? É isso, galera. Tem um com o ciborgue aqui também junto com a gente. Eu consigo o nosso exemplo. Tá ouvindo ali o robótico? Tá ouvindo de novo, gente. É, Chico. Lá tem... Ah, não. É isso aí, dois. O brother tá caindo aqui com a gente também. O brother que ficou aí. Alô! Alô, brother. Eu não tô ouvindo ele. Acho que o body abaixou o nome dele. Alô, brother. Alô, brother. Ah, eu tirei o som do... 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 do bagulho também. Can you hear me? Mano, aqui tem bastante luz. Não é possível que a gente não vai... Alô, brother. Aparentemente caiu um cara aqui perto também. Oh, não. Eu só quero uma arma. I hear you feeling. Damn. É hear me, mano. I feel me. Oh, não. É feeling. Feeling down. I hear you feeling down. I can't ease your pain. Tá, já cheio. Lá, lá, rá, rá, rá. Caramba, que dos queotão. There is no pain. One is eating. Reci-dee. Reci-dee. A distant ship smoke in the region. Eu decidi vai ser confortable numbo. Eu nunca se inscreveu numa dessa música. For-tably numby. Namby. I become so numb. I can't see you, man. I can't see you, man. Ai, velho. Tá, eu tô com uma M24 já aqui. Eita porra, deu um pequeno lag aqui. Será? Tu nem tava um pouco lagado há três minutos atrás. Não tinha um robô na cao ainda agora. Não, era o Chico Borg. Chico Borg. Que isso, que isso, gente? Que isso, gente? Que isso? Vocês falem com isso. O cara chega quebrando o vidro aqui. É, mano. O cara tá querendo chamar atenção mesmo. É isso aí. Ai, becãs são não, velho. Ai, becãs são não. Eu prefiro ir o der. 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 Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Para de recitar a poesia, porra. Que poesia, mano? Para com isso. Isso aqui é... É uma... Poesia muito, muito mais estimada. Não era poesia, agora é poesia. Poesia, cara. É uma coisa muito doida. A vida é assim. Chico tá drogado. Drogado não tomou, mano. Foi comer um lanche cotizado, hein? O cara ficou no B agora, mano. Na moral. Opa. Foi comer um hambúrguer, né, Chico? Estatu. Tudo criança e do adolescente. Faz uma tattoo pra mim aí, mano. Na moral. Pô, eu tô querendo fazer uma estatua. Eu tô com uma tattoo aqui muito pobre no meu braço. Precisando de uma estatua diferente, cara. Eita, porra. Ah, é tu. Isso é. Ô, o saque é rápido. Eita, porra. Que porra foi essa, mano? Que que tu fez isso aqui? Acho que tem um delay mental. Perdeu, Vinil. Perdeu o quê? Perdeu a arma que tava no chão. Isso aqui dá demorar pra ser otário. É... Beleza. Perdeu uma arma melhor. Beleza. Perdeu uma melhor arma melhor. Ai, ai, ai. Eita, porra. Ué, deu o cara aqui. Bata ele aí, Chico. Nossa, eu odeio essa arma, velho. Essas armas. Peguei a kill. Peguei a kill. É minha, é minha, é minha, é minha, é minha. Roubei. Mano, desde que tu derrube ele, a kill já é tua, velho. Agora, no pub de normal, se eu não me engano, depois que tu derruba, até quando alguém coisa, Vini, a kill vai pra quem matou por último. Alguém quer um colete nível 2? Tem um aqui nessa salinha, ó. Eu quero, eu quero. Vem aqui atrás de mim, vem aqui atrás de mim, vem. Ah, pode. Olha o cara aqui. É, mano, o que que vocês tão fazendo por aí, pro? É tua porra. Tô, cara. É, não sei nada. Deixa eu ir a bandagem, Chico. Porra. Peraí, porra. Peraí, porra. Peraí, porra, Vini. É meu. É meu. Cadê o bandagem? Ah, Vini. Eu não peguei a bandagem, mano. É, mano, você quer bandagem? Pega aqui. Eu quero bandagem. Pega aqui no meu pau. Eu só quero o colete, velho. Tem aqui, mano. Tem aqui, bandagem com leite. Tu só quer com leite, é? Só quer com leite? Só quer com leite. É, danadinho. É, mano, vem aqui logo pegar a bandagem com leite. Com leite. Ele falou de pinta, hein? Ele falou. É aqui logo, mano. Vocês não gostam de mim, é isso mesmo, gente? Vocês não vão pegar a bandagem que eu deixei aqui? Não precisa. Cadê? Deixa eu pegar, peraí. Cadê, Chico? Pronto, já peguei. Me dá essa porra. Alguém tem 556? Me dá o bandage. Me dá o bandage. Me dá o bandage não. Me dá a bandage. Ei, gente, deixa eu sair daqui, pelo amor de Deus, que eu tô no meio de uma briga. Essa dupla de lagosta. Lagosta, no meio da briga. Me dá... Ah, valeu, Vinhão. Eu nem precisava. Porra. O que que tu falou, Vinhão? O que que tu falou, Vinhão? O Vinhão ficou calado agora. Tem uma M4 aqui fora. Tem uma M4 aí dentro também. Eu só quero 556, Jesus. Eu só quero 556, Jesus. Ué? Não existe não, Brody. Eita, pirra. Que pirra foi essa? Eu não quero esse cara com a gente. Bora pegar o loot dele. Mano, é só eu pegar o loot dele. Tem 556 aqui, Vinhão, no loot dele. Só isso. Será que a gente tá uma ban por ser, tipo, otário? Talvez. TK, tá ligado? Mira 2x. Nossa, eu fui muito otário. Matando esse cara, eu tô triste. Ah, eu tô triste agora. Ah, foda-se. Nossa, mano. Eu dei dois HHS no cara sem motivo nenhum. Tá ligado? Que motivo nenhum. Caralho, eu não queria ir no nosso time. Mano, eu não queria. Aí eu parei e pensei ainda assim. Mano, loot é grátis, tá ligado? Vocês pegaram a 556, mano. Eu não peguei. Eu deixei pra ti. Tinha 25 balas. Não tem mais nada. O Chico pegou então. Chico, Chico. Mano, só tem bot nessa parada, Brody. Chico, Chico. Que é, caralho? Pegou minha bala. Peguei. Tu quer bala, mano? Vem cá. Deixa eu te dar balada aqui. Toma a bala. Toma a bala aqui, otário. Ai, caralho. Doide aqui. Filha da puta. Chico de burro. Chico otário, velho. Pega aqui, mano. A bala. Você não quer bala, tá? Chico, Chico. Aquele sinalizador, ele serve pra gente chamar o drop amarelo, né? Olha o barulho chamou um carro foda. Pois é. Aí eu tava jogando com o Vinho e eu tirei o sinalizador no chão. Não adiantou de porra nenhuma. Porra, mano. Esse colete nível 3 aqui não serve pra nada, bicho. Memo que merda. Vou pegar o meu nível 2 ainda. Memo que merda. Nunca vi essa frase. Alguém tem 762, então? Eu... Não, eu tenho certinho pra sniper. Então, beleza. Vai ser otário mesmo, assim. Vai ser otário, assim. Tá bom, beleza. Bora, bora atrás de mais lugar pro lutear aqui, tá foda. Pois é, eu marquei ali, ó. Lá onde tá marcado o amarelo. Deixa eu tomar o analgésico aqui. O analgésico. O analgésico. Vai tomar o anal aí? Vou tomar o anal. É, mano. Hoje a Fernanda foi tomar uma vacina na bunda. Eu falei que ela ia tomar na bunda. É, rapaz. Tá no vídeo. Calma aí. É, mano. Calma aí. Eu sei que tem umas injeções na bunda que doem muito, né? Sim, mano. Ela foi tomar na bunda hoje. Ela disse que deu pra caralho. Só que a mulher tinha uma mão bem leve. Então, não deu tanto. Rapaz. Eu sei que na primeira vez deve doer muito. Depois eu costumo. Sim. É só tu passar um... Um negócioinho por cima depois. Eu senti tão mal que eu matei aquele cara sem motivo nenhum. Eu tive os motivos. Mas pra ele não foi justo. Acontece, acontece. A vida é assim. Uns tem que morrer, outros tem que viver. É, a vida é feita assim, mano. No final vem o karma me foder, né? Tô esperando isso até agora. Pois é. Tô esperando o karma chegar em mim. Tipo, eu tomar dano de queda. Ou um carro me atropelar sem motivo nenhum. Ou eu chegar perto de ti com um carro e acabar te atropelando sem querer. É, né? Só pra me vingar de ti. É, Vini. Qual é a bala que tu precisa? 7.62. Agora é 7.62. É, corno. Não, já peguei 5.56. Eu quero uma SKS. Se alguém achar é minha, tá bom? Eu agradeço. Não. Tá bom. Eu quero uma SKS, Vini. Se tu achar, eu agradeço. Não. Não. Beleza, beleza. Você matou alguém. Vou de berio. Vou de berio. Vou de base. Vou de base. Não, nem fala de low que o Chico vai querer jogar low. Verdade, verdade. Só a gente tá no meio do golzeiro, mano. Mano, a gente tá no meio da safe. A gente não vai precisar sair daqui nunca, tá ligado? Só ficar esperando os caras passarem aqui e dar um tiro no pinto. Tiro no pinto é bom, hein? Eu gosto. É gostoso. É uma brincadeira muito gozada. Opa. Pub gozada? Pub gozada. Gozada pub. Dentro da casa. Eu já vi. É. Eu ia dar a voltinha aqui. É. O mato. Não tinha nada de interessante pra mim. Eu só queria uma SKS, só isso. De resto, eu... Na verdade, eu queria bala de 556. De resto, eu tô bem. Ó, tem óculos de sol. Gostei, eu vou usar. Fio que eu deixei aí. É meu. Depois tu me devolve, tá? Vocês já viram o bagulho que tem aqui em cima? Vai deixar cair o meu óculos. É. Aonde? Eu não tinha visto. O que que tem aí? Tem loot aí? Tem. Mas eu acho que ele só... Ah, não tem mais pra cá. Ô, caralho. É, Chico, a gente não sabe subir o bagulho. Sei. É, te deu um pata. Eu não tava me tirando dele, não, mano. Eu também não sabia. Tem 556 aqui em cima, trou. Calma aí. Tem um patuxo, provavelmente. SKS aí, mano. Amaral. O cara quer um SKS, Brad. O cara quer um SKS. Um SKS. SKS. Por que tu tá rindo ironicamente, Chico? Pois é, Chico, eu não tô entendendo. Porque a minha piada foi muito boa, mano. Eu tenho aqui... Eu tenho aqui... Eita, porra. Que isso? Que isso? Que isso? Meu Deus, que isso? Atrás da árvore... E. Tem um monte de árvore por aqui. E mais que tem árvore nessa parada. Vitro? É. Lá embaixo da montanha é a foto. Eu vou buscar o cara. Granada, granada, granada. Pokémon. Porra, caí errado. Eita, porra. Granada, a vez por dia em mim. É o Karma. Uma bala. Porra. Eu só vi um bagulho. Sim. E aí, cara. Vou te matar na machada. Na foice, quer dizer. Porra. Tem cara atirando em mim aí, eu acho. Ah, é vocês. Não é Janelzico. Ah, tem bala de 5.5.6 aqui. Tá, falta só agora a... A bendita da... Filha da puta. É... SKS. Esqueci. Matou, menino? Matou. Mataste. Quero que vocês lhe admitem, que quem é mais fácil que eu nesse jogo aqui sou eu. Tem SKS aqui. Tem? SKS aqui. Eita, tem uma SKS aqui. Entendi. Tem essa Beryl aqui que eu vou dropar agora. Vocês vão querer? There is no pain you are... Aqui, mano. Tu passou. Deixa eu ver. Peguei. Ai, ai. Vitória doida. Ah, mano. Tem analgésico aqui. Tem a... A Janelzico aqui. Não, não. A Janelzico. Tem uma aí. Tem uma aí. Tem uma aí. Pode pegar. Pode. Ah, agora sim, papai. A vitória é certa. Gostei de atirar de M24, hein. Senti, assim... Uma potência. Tu gosta de todas as armas que tem no jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.